Hoje pela manhã, um curso de adoção foi realizado em Parnaíba. Pessoas que têm interesse no processo de adoção legal puderam estar se inteirando do assunto para uma possível adoção legalizada. O curso foi oferecido pelo Poder Judiciário de Adoção do Estado. A capacitação já vem acontecendo na capital e agora se estende às cidades no interior do estado do Piauí. Nós somos da Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado. Já ministramos esse curso em Teresina nove vezes e nós estamos agora estendendo ao estado, iniciando por Parnaíba. Os parnaibanos estão sendo contemplados nesta manhã com o curso preparatório à adoção, aos pretendentes à adoção. Na ocasião, a juíza de adoção do estado falou do cenário de adoção no Piauí, bem como as dificuldades enfrentadas. Nós podemos dizer que legal, como foi a sua pergunta, talvez não, porque nós temos vários pretendentes. No estado nós temos 101 pretendentes, em Teresina nós temos 74 e temos crianças disponibilizadas. No entanto, essas crianças não preenchem os requisitos do perfil dos pretendentes. Ainda segundo a juíza, uma das grandes dificuldades no processo de adoção é a exigência que os pretensos pais exigem do perfil dos futuros filhos adotivos. Os pretendentes geralmente desejam crianças lourinhas, crianças de olhos claros, crianças sadias. E o que nós temos no cadastro são crianças e até adolescentes. Nós temos um, inclusive, com 17 anos, lá em Teresina, que tem problemas especiais, tem problemas de saúde. Então, quando requer esses cuidados especiais, dificilmente encontramos ou encontraremos alguém, não só aqui no Piauí, mas no país inteiro.